E aí, exagerou no final de semana? Tá com aquele peso na consciência? Bota a hashtag mepassei que eu quero saber se você, assim como eu, comeu seu pastel, comigo que foi pastel, se foi pizza, enfim, exagerou, tô aqui pra te ajudar pra gente acabar com essa graça que a gente adquiriu aí no final de semana. Bora lá? Vamos começar? Bota mepassei que eu quero saber se você tá comigo nessa. Bora começar? 10 segundos. Vamos ver umas coordenadas com o Bruno que tá meio, com o oirem do ano aqui. Vai Bruno, com esse? Prepara. Flexão no quadril. Ó, postura. Vamo lá. Ó, de ladinho. Gostei dessa coisa. Gostei da modelo. Tá bom, né? Ótimo. Depois do pastel, tá bom? Tá bom? É. Que pastel é isso? Ô, pastelzinho. Ah, nós estamos jogando 10 pastéis, né? Não. Ô, esse pastel é bom, né? Você tem que ligar? Sprint. Corridinho. Primeiro é sempre aquecimento, é na boa, devagarinho. Se você é muito iniciante, ó. Precisa nem tirar o pezinho do chão. Respira. Larissa tá bem entupida no cara. Vai respirar não, mas... Tá bem bom. Vamo lá. Bora, 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 bora. Aí. Corridão da naval. Baixa lá no chão. Força. Com força. Vamo que a gordura do final de semana vai pra todos os lugares. Ela vai pra barriga, pro culote, pra aqueles lugares que a gente adora. Meio da coxa. Bananinha, né, Bruno? Bananinha. Bracinho. Pochete, pochete. Cordura do sutiã. Policiel. Ó, aliciante. Esse só aquecimento, tá? Depois a gente vai botar pra... Queimar tudo. Vamo lá. Bora. Sinta a churra. Sinta a churra. Como eu não entendo aí a letra. Não. Mão na cintura. Sinta a churra. Esse aquecimento tá bem devagarinho. O corpo entender. Depois a gente vai aumentar. Vamo lá. Let's go. Continua que tá fácil. A gente vê que não precisa de muito espaço, ó. Aí. Trinta segundos. Toca aí. Respira. Esse é o treino queimador de dentro do protocolo, que faz sair a capa de gordura de cima dos seus músculos e faz você ficar queimando gordura por três dias, tá? Na sequência eu explico mais. Acabou a brincadeira. Acabou o descanso. Agora a gente aumenta a intensidade. Qual é, Bruno? Flexão de quadril, né? Ó, tá. Viu? Uma boa memória, hein? Uhum. Boa memória. Tá tomando o remédio certinho. Tá me criticando. Uhum. Vamo lá. Consegue acelera, ó. Postura. Peitinho, ó. Bonitinho. Não movimenta. Só o joelho que vai subir. Que tá pequeno aí. Delícia. Vamos, vamos, vamos. Ó, você já consegue tirar o pé do chão? Vamo lá. Tereza. Comenta a intensidade. Vamo. Não consigo tão rápido. Tô morrendo, ó. Não pode parar. Vamo lá. Olha o meu olho aí. Segue firme. Vamo junto. Bora, 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 bora. Aí. Próximo. Corda. Bate no chão. Mas Amanda não tem uma corda. Tá vendo a minha aqui, ó? Só os inteligentes podem ver, ó. Já diria o chave. Preste atenção, sabe? Mas ela não tem uma corda. Graças a Deus. Senão eu ia enforcar você. Bora, vamos fazer de corda, mano. Aí. Próximo. Pô de chinelo. Ó, iniciante. Avançadinha. Bora. Você pode fazer meia-meia, tá? Tançou, ó. Foda, iniciante. Recupera a vida que você perdeu. Bora de novo. Vamo. Aí. Melhor coisa de... Pobre. Chuta, chuta. Chuta, chuta. Deixa eu te acabar daqui. É, ó. Bora. Ó. Falou aí. Você mexe aí. Ó. Consegue, acelera. Vai. Acelera, vamos. Mante dois já, hein. Vamo lá. Cansou você? Diminui. Não quero saber de parar. Vamos. Aí. Aí. Pode sentar no sofá aí. Senta no sofá. Bota um foguinho aqui embaixo. Se você fez a segunda rodada, segura aí que não dá boa. Fica aí. Respira. Senta no sofá aí. É bom fazer o sofá? Não. É bom treinar em casa que você pode sentar no sofá. Comportável. Ai. Dez segundos. Coração tem que estar acelerado. Você tem que estar sentindo o que eu tô sentindo agora. Coração tem que... É isso mesmo. Vamo pro último. Melhor de todos. Qual é? Flexão do Flávio. Mete o louco aí. Bota a hashtag mete o louco aí se você chegou até aqui. Se você consegue, olha só. Agora só pro louco. Como intensificar o negócio? Agora só pro louco. Mas louco por quê? Louco pro resultado. Louco porque é mais gordura. Então bota a hashtag mete o louco. Sprint. Vai. Bora, 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 bora. Derretendo aqui já. Respira. Respira. Segue firme. Tá no final. Vão sete minutos. Sete minutos pra você poder comer as coisinhas que você gosta no final de semana. Tem papel. Chutar o baldinho. Vou trazer o baldinho. Vamo. Força. Manda gordura aqui, ó. As costinhas, um de massa pro tiazinho. Aquele vestido lindo que fica com as bordas, tá firme pra fora. Vamo. Arrubando pra trás com a sua barriga. Para. Ó. Você é iniciante. Vamos assim. Mas não para. Muito iniciante. Tá muito cansado, ó. Tá de boa, vai. Excelenta. Faz um pouco. Último. Chuta. Chuta. Vamo. Se você consegue, pode ficar mais rápido. Bora. Vamo lá. Tá no fim. Vamo. Vamo. Bora, 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 bora. Aí. Muito bom. E aí. Bota a hashtag. Chama os bombeiros. Se você tá sentindo o que eu tô sentindo. Coração a mil. O corpo começando, ó. A derreter. Esse é um dos segredos do protocolo Fire 3D. Você queima gordura após exercício. Chegando a queimar até 450 calorias extras. Compartilha esse vídeo. Curta aqui. Diga o que você achou. O que você sentiu. E se você quiser ter o passo a passo na sua mão. Dos exercícios queimadores. Que são os que a gente fez hoje. E mais os tensionais. Que vão deixar sua coxa bonita. Seu bumbum empinado. Barriguinha durinha. Chapadinha. Acabar com a diástase. Bracinho durinho. Aqui embaixo na descrição desse vídeo. Tem um linkzinho azul. Azul, né? Clica nesse linkzinho azul que tá aqui embaixo. Lá você vai ter todas as informações do protocolo. Pode virar uma gata da elite. Ter tudo na palma da sua mão. Saber o que fazer em cada dia. E saber também como se alimentar. Tá bom? Um beijo. Até o próximo treino. Curta, compartilhe. Marque seus amigos. Esqueci. Viu? O Bruno disse. Me deu a cola aqui. Curta, compartilha. Marque seus amigos. Distribua aí pra galera. E ficar ótimo. Estamos chegando no verão aí. Dá o like. A gente tá com uma meta de chegar nos 100 mil inscritos aqui no YouTube. Então, faça a sua parte, bebê. Você tá aí recebendo exercícios gratuitos. Eu não tô aparecendo, né? Mas, pô, vamos lá. Dá a força. Fortalece aí pra gente ganhar a nossa primeira plaquinha de 100 mil inscritos aqui no YouTube. Beijo pra você. Beijo. Se você não segue no Instagram, vai lá. Dieta. Mente. Tá aqui embaixo, tá? Beijo. Tchau.